A Petrobras teve um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a empresa teve um prejuízo de R$ 1,25 bilhão. A companhia explicou em um comunicado que o bom desempenho do trimestre foi alcançado por meio de menores gastos com a importação de petróleo e derivados. A dívida líquida da estatal recuou 4%, passando de R$ 314,1 bilhões no final de dezembro para R$ 301 bilhões em 31 de março. A Petrobras, atingida não só pelo escândalo do petrolão, como também pela queda dos preços do petróleo, anunciou em setembro passado um corte de 25% de seus investimentos e lançou um programa de vendas de ativos que prevê receitas de R$ 21 bilhões até o final de 2018. Na última quarta-feira, a companhia anunciou sua intenção de vender a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e alguns ativos na África.